Música Vocês não tem noção do que acontece aqui no Brasil Deixa eu retomar aqui o fôlego Turma, vocês viram que bacana? O programa de hoje está assim, só artista, né? Um negócio fantástico E agora eu vou receber mais um convidado Que vai falar de um assunto deliciosamente musical Olha, ele está aqui para falar sobre o festival de jazz e blues Que vai acontecer aqui, gente, no nosso Maranhão Você está sabendo? E não é a primeiríssima vez, não Ele já é ficha nisso Vou receber agora a Tutuca Viana E aí, Tutuca, tudo bom? Será que eu conto? Pode contar, pode contar Aí Tutuca estava entrando aqui no estúdio A gente estava voltando, comecei a eu Tutuca, vai para lá! Aí sai correndo para lá É assim, ó, o Viva é uma loucura Muito bom, muito bom Chega aí, Tutuca, fica à vontade Mandaram eu chamar de tchutchuca Não, aí é a brincadeira, né, Tutuca? Conta para mim O festival acontecendo, né? Já está com tudo certo, tudo amarradinho Para a gente poder usufruir muito da boa música aqui no Maranhão? Para a gente é uma vitória, sim Porque a gente começou isso em 2009, né, em Barrilinha Ainda tímido, né? É, tímido, aí a coisa foi ganhando espaço cada ano E esse ano é um ano para a gente, assim, o melhor Porque o festival vai ser totalmente aberto E isso é muito importante para a gente Então, isso graças à lei do incentivo Eu posso falar aqui? Claro! Os apoiadores E aí a Semar está patrocinando E as duas prefeituras, né? Barreirinhas e São Luís Então, isso a gente conseguiu botar o festival na rua Que é o grande lance do festival, né? Então, eu sempre falo assim Que não tem essa coisa de música boa Ou música ruim O povo gosta de uma música assim ou assada Eu acho que a gente tem que oferecer para as pessoas Essa coisa boa Eu sempre comparo também música com comida Muita gente fala Ah, não sei o quê Não, essa música, o cara não entende Eu digo, bicho, música é que nem comida Se você der, o cara só come um mocotó, um exemplo Nunca comeu um salmão na vida Então, se você não mostrar para o cara Como é que ele vai saber se ele gosta ou não? Ele vai sentir, né? São coisas que são sensitivas Não tem muito mistério Pois é, então, essa música que as pessoas falam Que o jazz é uma coisa erudista Grudita, né? Muito pelo contrário A história do jazz veio das classes mais oprimidas Dos escravos Nasceu do blues Que foram os escravos Então, as pessoas têm que conhecer a origem das músicas Como a música brasileira também descende dos escravos É apenas uma música que não é popular, né? Não está aí tocando todas as rádios Às vezes as pessoas não têm muito acesso Mas, ainda assim, é uma música que tem um caráter Um histórico muito bacana E é onde você vê os grandes músicos Os grandes intérpretes As grandes cantoras É onde você vê que o artista Ele é mais exigido Tanto como instrumentista Como vocalista E essa coisa de tornar democrático Um festival como esse É até interessante, né? Colocar na rua Claro, a gente sabe que quem está Ali à frente da produção de um evento Tem que fechar um espaço Você tem que cobrar uma bilheteria Isso é mais do que normal Até porque há um custo muito grande Por trás daquilo tudo Mas se tem uma lei como essa Muito legal Que te abre a oportunidade de colocar na rua É fantástico, né? Dá acesso, inclusive, para que as pessoas possam conhecer Um pouco mais dessa música E outra coisa, Carol O festival também Eu, quando a gente viu Eu já vim em outros lugares Eu já toquei em Montré Já vim em outro lugar Já participei de outros festivais Eu tinha mó vontade de trazer para São Luís Para o Maranhão, né? Um festival nesse estilo Mas eu observava que era importante A gente não só fazer a festa Mas deixar alguma coisa nas comunidades Então a gente tem um trabalho com as crianças fantástico Doação de instrumentos Do oficinas musicais com as estrelas O Yamandu, que vai vir para a Barrelinha Vai dar uma oficina de violão Tem uma oficina de reciclar de instrumentos É lindo Criação de instrumentos Então você vê, ao longo desses cinco anos Criança que recebeu uma doação de instrumentos Uma gaita, um violão Tocando depois de dois anos Então isso é importante A gente botar o vírus da música na criança Então a nossa meta é a criança Então a gente dá muita ênfase a isso Então a gente faz as oficinas De dez da manhã às doze Todos os dias do festival Dia dois tem uma oficina Dia três outro, dia quatro outro E esse ano nós vamos fazer um grande concerto Com as crianças no encerramento do festival Olha que bacana Então são várias ações Com todas as crianças da comunidade Independente dos shows Nós vamos fazer três ações diferentes Assim, na sexta-feira Em Barreirinha Nós vamos fazer uma alvorada Que é um cortejo Com uma banda de jazz Acordando a população Entendeu? Com palhaço, circo As crianças acompanhando Vai ser um negócio lindo No sábado vai ter um barco Com uma banda de jazz dentro Chamando os ribeirinhos Convidando Porque é uma coisa aberta Então a gente quer que isso seja bem popularizado E grandes atrações em Barreirinhas Assim, tanto Maranhenses como Carlinho Velhoz Criolina E como internacionais Como JJ Jackson Igor Prado Nós vamos ter artistas de alto nível Babi Mendes Uma jazzista fantástica Paulista que tá vindo pra cá Tem mais queima, não posso esquecer Tem o trio Veredas Que é da UNB Que é de um filho de Barreirinha também Mas que mora em Brasília hoje Estuda, quer dizer E uma garotada, né? Que o festival tem essa Essa meta De descobrir talento Então o nosso grande lance É a juventude Então a gente tá levando Muita gente jovem Pra participar do festival Que é o Marcio Gran Esse ano Que é o representante da Galera Jovem E, pô, eu fiquei impressionado Com a Luísa Tava abrindo ali Não é? Olha só, você já vai inserir aí No ano que vem Já peguei o telefone Do pai dela e tal Porque assim Tem que colocar na programação Isso é emocionante A música é uma coisa emocionante Então a gente tem que Pegar essas pérolas, né? E mostrar de alguma forma Eu não sei como posso Encaixá-la na Bovê Como a gente pode Ver aí alguma coisa Luísa, você tá me devendo muito Hein, Luísa? É, entendeu? Eu não entendi nada Do recado, Pajão Não, é porque é o seguinte A gente, ao longo desses anos A gente tem vários parceiros Importantes, né? E como o festival Foi crescendo e tal A gente conseguiu Uma parceira inédita Com a TAM Olha, bacana O que aconteceu? Assim, pra você Resumindo a história De 30 de julho A 13 de agosto O Maranhão virou destino Assim, a TAM Vai fazer uma mídia Nós estamos fazendo Essa mídia no site Ótimo Então o que acontece? Quem vier pro Maranhão Vai ter um abatimento Nas passagens 25% Olha, até pra estimular É, basta acessar O site do festival É www.lençóis.com Se puder escrever aí www.lençóis.com O que acontece? Clica lá Tem uma bandeirinha Da TAM Aí tá dizendo Clica lá E você clica na bandeirinha Abre a promoção Tem um código Da compra da passagem Você pode comprar Qualquer lugar do país Olha que bacana Aí você pode vir pro Maranhão Nesse período Pagando 25% a menos Nossa, gente Em qualquer passagem É muito massa Muito bom E a gente vai poder Ter aí um público Também de fora Pra fortificar Cada vez mais E tudo 0,800 Né, Carol? Ai, show de bola E ainda mais com Aquele visual Fantástico de barreirinha Você vai ter Ecoturismo Você vai ter Música bacana Você vai ter diversão Fantástico Eu acho que é uma coisa inédita A Tarem A Tarem Spilman Spilman Ela vem de novo? Ela vem Ela virou um xodô Aqui do Maranhão Né, fantástica Lindona Canta pra caramba Só que dessa vez Ela vem com a Rio Jazz Orquestra Vai ser outra coisa linda Quer dizer Vai ser uma orquestra Tocando na Mariana Gão É uma questão de honra Entrevistá-la Porque ela veio Ela é maravilhosa Eu a entrevistei Num show que ela fez Um pocket show Que ela fez aqui em São Luís Abriram meu carro Roubaram um monte de coisa Inclusive a fita Você é ladrão Que achou essa fita Me devolva É uma entrevista fantástica Uma mulher maravilhosa Entendeu? Devolve pra mim, tá? Eu vou ficar muito grata Se não eu fazer a entrevista de novo Você lembra? Pelo menos é ladrão cultural Lembro É um ladrão cultural Alguém que tava, né? A gente tem que perdoar Obrigada por ter a presença Com a gente Um convite Mais uma vez De 2 a 4 É de 2 a 4 De agosto De agosto Em Barreirinhas E 9 e 10 Aqui em São Luís Na Passa Maria Aragão Em Barreirinha Na Beira Rio Queria mandar um abraço Pro prefeito Léo Costa A galera que tá ajudando Que tá apoiando Aqui pro secretário de turismo Lula Filho E pro secretário da FUNC O presidente da FUNC Que é o Gonçalves Ontem foi todo mundo Foi muito lindo ontem Devia ter ido Mas vai ter outro evento Antes do festival Em julho E eu vou te convidar Aí você avisa pra gente Combinado? Adorar Deixa eu ver Eu tenho que ir embora Tem jeito não Inclusive eu tô aqui Tentando ler Olha, beijo pra Elane Pro Hélito Coimbra Pra toda a galera participando Aline Moreira Pra todo mundo Eu posso ir indo? Posso ir falando? Então tá bom Vamos deixar Beijo pra Poliana Sena também Pra Daiane Reis Que tá ligada com a gente A Rose Souza Também tá ligadaça Um beijo pra você Milena Lima Também tá aqui pedindo Um beijo Pra galera de Ciências Contábeis Cleiciane Beijão lindona pra você O Ramon Menezes Luciana Brito Janaína Assunção Toda a galera que tá aqui ligada Agora eu tenho que ir embora mesmo Beijo, gente Amanhã a gente tá de volta Às 12 da tarde Aqui na tela da sua TV Cidade Eu vou esperar por você, tá bom? Tchau